Já imaginou vender isso todos os dias? Dois, três, cinco mil reais? Meu nome é José. Meu nome é Sabrina. E há quatro anos atrás, nós começávamos esse negócio que parecia improvável. Eu lembro que eu estava na faculdade, né? A gente estava na época do distanciamento social ainda. Então, a gente não tinha ainda muita perspectiva do que fazer, né? E foi através dessa ideia que nós tivemos, que nós hoje temos esse sucesso que nós temos, né? E o porquê desse sucesso. Pessoal, baixo investimento, baixa concorrência, recorrência. O que é recorrência? A pessoa que compra vai te comprar várias vezes. Então, com o mesmo cliente você consegue ganhar dinheiro várias vezes. E vendendo a comida do futuro, que é uma comida saudável. Cada dia que passa as pessoas mais querem comer bem. E por que a gente resolveu compartilhar isso com vocês? Porque há quatro anos atrás, eu precisava dessa oportunidade. Eu já tinha fechado um barzinho. Na época eu abri um bar com o meu primo, não deu certo. Era uma rotina muito puxada, né? De madrugada, muito difícil. Montei já um espetinho também na porta de casa. Isso era o mais novo. Mas eu sempre tentei empreender. Mas quando eu não estava dando mesmo, eu falei assim, vou rodar na Uber. Né? Tem uma época que parece que todo mundo estava rodando na Uber. Rodei na Uber aí, de madrugada. Não, a gente... Querendo ou não, corre perigo. É cansativo, é estressante. E não estava dando dinheiro. No meu último serviço, eu estava trabalhando como motoboy. Né? Até me delivery também. E eu estava cansado. Parecia que eu nadava, nadava e não saía do lugar. Até que eu falei com essa brininha. Eu falei, amor, nós temos que acertar alguma coisa. A gente tem que abrir alguma coisa. Alguma coisa que a gente vai ter funcionário. Que a gente vai abrir as portas. Que a gente vai atender o nosso cliente bem. Mas eu não sei o que é. Aí ela pegou e falou, né amor? Nós vamos vender salada. Aí naquilo ali eu fiquei assim, salada? Eu nunca tinha comprado uma salada na minha vida. Eu nunca tinha entrado numa saladeiria. Até porque a saladeiria tem mais na Zona Sul. Nós estamos na região Norte aqui da nossa cidade. Mas ela falou assim, não amor, vai dar certo. Vamos vender salada. É gostosa, você vai ver. Dá para ficar satisfeito. E a Sabrina fez uma saladinha lá no dia. Era tipo de frango, assim. E falou assim, come aí. Vê se você não vai ficar satisfeito. Se você não vai gostar. Aí eu apaixonei. Eu falei, não, vai ser isso mesmo. Vamos embora. E a gente foi para o Ceasa. Passou assim, poucos dias. Foi para o Ceasa. Fez a compra. E a gente começou dentro da nossa casa. E hoje é a potência que é. Hoje a gente domina a nossa região. E eu sou muito grato pela Nutri. Sou muito grato pela minha esposa aqui. E a gente resolveu compartilhar com vocês esse conhecimento. Esse método. Tudo que a gente passou. Que a gente errou. A gente corrigiu. E vai ensinar para você. Tudo mastigado. E foi realmente vendo a nossa vida mudar. Na forma que o José falou. Que nós decidimos voltar aqui para compartilhar. E vendo também que muita gente próximo da gente começou a querer imitar. Ou modelar a nossa forma de negócio. E foi a partir daí que nós vimos que a gente estava no caminho certo. Além disso. Nós já tínhamos muitos clientes que pediam receita de molho. Até hoje a gente recebe. Pelo amor de Deus. Me manda a receita do molho de mostarda nele. Que é maravilhoso. Eu quero fazer aqui na minha casa. Então foi a partir daí que a gente teve a ideia de criar o MSL. Que é uma forma também de vocês terem acesso a esse tipo de conteúdo. De saber os segredos que tem por trás. A receita. As preparações. Realmente aí o bastidor. E o que está por trás desse sucesso todo. Que é o que a gente foi tendo. Por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. A salada de frango. Uma das opções que a gente tem. Hoje a gente tem frango. Bacon. Almôndega. Salmão. Enfim. Muitas opções. E só ela dentro de um mês. Performou aí 22 mil reais. Que foi o que a gente alcançou aí. Dentro de um mês. Então a gente quer muito que você tenha acesso a esse conteúdo. Além do cardápio. Dessas receitas. O que a gente faz em relação a marketing. Custos. O marketing foi uma das coisas virada de chave na nossa cabeça. Que foi o que realmente impulsionou aí o nosso negócio. Não só dentro das plataformas de venda que é o iFood. Mas a nossa plataforma própria. De link de vendas. Então as ferramentas que a gente utiliza hoje para otimizar. Como que a gente foi realmente de dentro da nossa casa. Para atingir aí um faturamento que nem a gente imaginava que atingiria. Hoje ter realmente o que o José falou. Qualidade de vida que a gente tem hoje. Hoje eu tenho uma bebê de cinco meses da Maria Júlia. E poder ficar com ela. Poder ter essa flexibilidade. Realmente traz muita paz. Mais do que o dinheiro em si. Porque realmente a gente ganha. A gente trabalha. A gente recebe. Mas mais do que isso. O que a gente ganhou aí de qualidade de vida. De experiências. De conhecer novos lugares. De poder viajar. E conhecer. Sair um pouco dessa rotina. E ter realmente esse respiro. Esse ar. Que é o que hoje o delivery de salada fez com a nossa vida. É isso aí. E igual a Sabrina falou. Devido as pessoas imitando. Pessoas se inspirando na gente. A gente resolveu compartilhar com vocês. O método. O passo a passo. O caminho que a gente trilhou. E compartilhar com vocês. Para vocês também. Poder faturar isso dentro da casa de vocês. Às vezes com um investimento não tão alto. Igual a gente. Não tinha dinheiro para investir mesmo. E se você se encontra também nessa posição. Caçando algo novo. Querendo empreender. Querendo arriscar. Conta com a gente. E hoje. Com 50% de desconto. Você vai adquirir o método de salada educativa. Então bora lá. Te esperamos do outro lado.